Estamos acostumados a desenhar o DNA no seu formato de dupla hélice, mas ele não está exatamente nessa forma dentro das células. A fita dupla de DNA tem cerca de 2 nanômetros de largura, e isso é muito, muito pequeno. Mas o comprimento da fita de DNA esticada é muito, muito grande para caber dentro do núcleo da célula. A solução é empacotar todas essas fitas. Com a ajuda de proteínas, o DNA fica enovelado dentro do núcleo, mas de uma forma organizada, que permite a expressão dos genes. Mas será que conseguimos ver o DNA? Para isso, vamos tentar algo novo. Extrair e visualizar o DNA de frutas. Só vamos precisar de alguns materiais. Se você quiser, pode repetir o experimento facilmente. Vamos extrair o DNA de morangos. Os morangos são frutas macias, fáceis de macerar e são octaploides. Isso significa que eles têm 8 cópias dos seus cromossomos em cada célula. Nós humanos somos diploides. Temos apenas 2 cópias de cada cromossomo no núcleo das nossas células, uma que recebemos do nosso pai e outra da nossa mãe. Primeiro, precisamos preparar uma solução de lise. As células são delimitadas por membranas, que precisamos romper para chegarmos ao DNA. Como as plantas têm parede celular e membranas de fosfolipídios, que são como gorduras, nós podemos usar detergente para quebrá-las. Isso mesmo, esse detergente de lavar louças. Uma mistura de detergente em água com um pouquinho de sal vai fazer com que as membranas se rompam. Para facilitar a quebra da parede celular e a ação do detergente, nós precisamos macerar muito bem os pedacinhos da fruta. O DNA ficará diluído na água com todo o resto da fruta. Para separar o DNA de toda essa mistura de pedaços de células, nós fazemos uma filtração. A filtração permite que os restos de células fiquem retidos e o DNA dissolvido na água passe pela gase. Se lembrarmos da molécula do DNA, ele tem uma parte de fosfatos que tem carga negativa, dando à molécula uma polaridade. E como a molécula de água também é polar, o DNA fica muito bem diluído em água e também invisível. O cloreto de sódio que foi adicionado na solução de lise vai ajudar a separar o DNA, fazendo com que ele fique neutralizado e não seja mais tão solúvel em água. Para finalizar a separação do DNA, nós utilizamos o álcool. O álcool vai desidratar o DNA, fazendo com que menos moléculas de água estejam disponíveis para ficar junto com o DNA. Ao adicionarmos o álcool vagarosamente, podemos ver o DNA precipitando. Ele se parece com uma nuvenzinha ou algodão molhado. Como temos muitas e muitas fitas juntas, nós conseguimos ver o DNA enovelado. Se você gostou dessa experiência super fácil e quer ver mais vídeos assim, deixe um curtir e comente aí embaixo. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!